E aí, seus é a cara da Zona Norte, suave moleque, meu nome é Guilherme 13 Motherfucker e vai começar um react boladão trazendo aí bala do monstro Prado, produção do Borges, olha só que da hora mano, vamos ver como é que vai tá essa daqui saiu diretamente lá pela Aldeia Records, certo? Prado, moleque absurdamente bom aí no freestyle, sinistro um dos destaques aí de São Paulo, lançou a braba, eu tinha visto esses dias, mas a gente vai reagir aqui agora e o movimento é esse mesmo, firmeza? Então já deixando o alto aí para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert 1, 2, 3 e... Vou ir mais pra cá Ah, o Gordito tá nessa bala Minha mente é que nem uma bala Quando eu pego essa onda, bolo essa bomba e nada me para A fumaça virou minha sombra, eu tenho rimas e joias na goiá Dentro desse ronda, eu tô em toque, tô dentro da minha sala Inimigos fazem a onda, eu escondo lucros e drogas na mala Eu pego estatisticados e vou de rap, eu tenho 19 anos Já aprendi todas as contas, perdi bem mais, mas quei 19 anos Eu tô com os jovens mano, eu nem vou pensar se eu não escrevi chorando Eu tenho o mundo a ganhar, digo que o legado eu tô representando Não me testa não, porque eu tenho alguns pitbull por mim Eu sei que na fé de jovem, meu melhor pra hoje tá assim Nem tô no melhor momento, eu penso sempre assim Parei pra sentir o vento, parei só pra lembrar de mim Ninguém era aquele moleque que fazia rap em qualquer lugar do planeta Hoje sabe meus rap, o clique, o clique eu guardo dentro da gaveta Não vão ver meu fim, nem nessa e nem na próxima letra Eu sigo no quieto, meu berro, luta é faixa preta Meu truta, meu treta, me escuta maluco, escapei da sarjeta Estrelei na cara do sarjeto que disse que rap é coisa do capeta Me disseram que eu não tava com as minhas pernas, lutei, ele está de muleta Brotaram tanta neura dentro da minha mente que só tem ódio na colheita Para de mentir pra você assim, ninguém fala que é fã de respeito Quantas toneladas você sente dentro da sua mente quando você deita? Eu não sou qualquer um, minha mente nem é comum, eu sinto que eu vim pra ser uma lenda Eu sei que é difícil de me acompanhar, é que minha mente é igual uma bala Quando eu pego essa onda, eu bolo essa bomba e nada me para A massa virou o meu som e eu tenho rimas e joias na goiá Dentro desse romba, eu tô em toque, tô dentro da minha sala Inimigos fazem arromba, eu escondo lucros e drogas na mala Quando eu pego essa onda, eu bolo essa bomba e nada me para A massa virou o meu som e eu tenho rimas e joias na goiá Dentro desse romba, eu tô em toque, tô dentro da minha sala Inimigos fazem arromba, eu escondo lucros e drogas na mala Oh shit Prado Esse moleque arretado Bravo demais Esse som tem o que ouvir mais, certo? Opa, no time Foda hein mano, videoclipe sinistro também Ele é modelo ali, trocando aquela ideia naquele momento Sabe Music Pro também Satisfação total Mano, Prado veio mandando muita rima mano Que isso hein mano Só um bolado dele aí que veio naquele formato do drill Certo mano Se enrolou demais aí mano Muitas rimas, várias metáforas assim mano Moleque quebruf E o Prado fala aqui um bagulho da hora Ele fala, tenho 19 anos Já perdi várias coisas Já perdi muito mais do que 19 manos Shhh, essa daí foi zica também 19 anos e 19 manos Tá ligado? Dois sentidos diferentes assim E muito próximo a parada, entendeu? A escrita ali Só tem um M na diferença Se você for ver Que aí dá um outro contexto pra frase toda Tá entendendo? E o Prado fala uma parada aqui que eu achei muito doida mano Essa rima aqui foi zica Ele fala assim Nem quem é seu fã te aceita Quantas toneladas você sente na mente quando você deita Shhh, essa daí foi foda Peso na consciência Essa é a ideia Tá ligado rapaziada? Tipo assim A pessoa que faz muito mal e tal Alguns bagulho que pra você pesar a sua consciência A pessoa não consegue dormir Quando vai deitar ali Chega ali no travesseiro Aí é só você e a sua consciência Tá entendendo? É mais ou menos essa pegada aí Que ele tá dizendo Prado é um moleque muito brabo E quero deixar o salve aí Da produção do Borges mano Que acho que é o Borges com X assim É o mesmo Borges lá Da Batalha dos Beats lá Certo mano? Deixar esse salve aí Acho que dia 11 vai ter também Não sei se ele vai tá lá Mas satisfação total aí mano Borges E é das batalhas também Esse moleque aí Já vi ele rimando muitas vezes já Moleque quebra demais E é isso mesmo Tá nos instrumentais aí Certo irmão? Satisfação total e o movimento é esse Firmeza? Deixar esse salve aí pra Aldeia Records Pro Borges, pro Prado Som pesadíssimo E é isso mesmo Naquela pegada do Drill Certo? E é isso rapaziada Tamo junto A bateria da câmera está indo Puro ralo Mas vai desenrolar aqui o final Certo? Fica esse convite aí Pra você ir dar aquele Confera que ele fortalece lá No som Bala Do Prado Produção do Borges Firmeza? Essas são as minhas considerações Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento acontece meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reactions Em breve tem mais análises Daquele jeitão moleque doido É nóis